Olá, tudo bem com você? Cara, eu quero falar pra você de uma TV que é muito interessante que você saiba sobre ela É o modelo Smart TV LED 86 polegadas Ela é 4K, ela tem HDR ativo, ela faz parte da linha FanQi Ela possui o IPS, ela é 4K, ela tem um display DTS Virtual X O modelo dela de referência pra você poder saber é o 86UK 6520PSA Sempre que eu trago um item aqui pro canal, eu faço uma pesquisa E tento encontrar o melhor preço do Brasil pra poder deixar como uma referência aqui na descrição o link E é isso que eu tô fazendo, eu tô deixando aí no primeiro link da descrição O melhor preço que eu conseguir encontrar pesquisando essa TV, é uma baita de uma oferta Você pode clicar, acessa, ver todos os detalhes, ver a ficha técnica dela, ver todas as informações E se você adquirir a sua, depois você volta aqui no canal e conta pra gente a sua experiência com esse modelo de TV Dá o seu feedback, diz porque que você pegou ela, se você pegou essa TV pra você poder jogar Ou se foi pra você poder ter um entretenimento Ou às vezes até trabalha, essa é uma TV muito bem vendida pra pessoas que querem fazer apresentações Querem mostrar conteúdo, a galera que quer conectar um notebook ali e utilizar como tela também É uma TV muito interessante e é uma Smart TV, esse é o ponto mais forte dela Ela também tem processamento muito rápido pra você poder acessar os principais aplicativos Você tem uma imagem linda, 4K, a LG sabe fazer televisões e a definição de imagem é simplesmente incrível O designer dela é outro ponto fortíssimo, eu acho essa TV muito bonita Ela também é bem robusta, tem bordas super finas e um aproveitamento de tela incrível Outro ponto muito legal também é o áudio dela, o som O som realmente toma conta do ambiente, mesmo em volume mais altos Você não tem chiado, você não tem distorção, é um áudio muito limpo e de altíssima qualidade Isso é um ponto muito bacana e essa TV vem sendo avaliada muito bem pelas pessoas que estão adquirindo ela Esse é um ponto muito legal Galera, o link tá aí na descrição, acessa, tem bastante informação lá Caso existe alguma tecnologia que você não conheça, algo específico Você pode voltar aqui no canal e perguntar pra gente Que eu vou estar pesquisando pra você e respondo de maneira direta Isso é muito tranquilo de fazer Mas se você adquirir a sua, se você garantir Esse modelo é bem top, a qualidade dele é de altíssimo nível Não tenho muito o que dizer É 86 polegadas, é um tamanho enorme Pra você ter o máximo de experiência e imersão Esse é um ponto muito bacana Então se você adquirir a sua, não esquece aqui do canal Volta aqui, comenta com a gente Dá o seu feedback Diz por que você pegou essa TV Você vai estar ajudando várias outras pessoas que estão chegando aqui no canal E também querem saber um pouco mais sobre esse modelo Super importante que você compartilhe a sua opinião sempre aqui nos comentários Tá bom? Gostaria de pedir o seu like nesse vídeo Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo Tem muito conteúdo bacana saindo aqui E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Manda pra um amigo, pra uma amiga Joga no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho Quem sabe alguém que gosta muito de você Não te dá uma televisão dessa de presente Acho que é seu super presente Muitas pessoas têm tido bastante sucesso nisso aqui no canal Sempre comentam comigo nos comentários dos vídeos E bacana também que você vai estar ajudando o canal a crescer A partir do momento que você estiver compartilhando Então quanto mais você compartilha Maior pode ser sua chance de ganhar Uma TV de presente de alguém que gosta muito de você E você também vai estar ajudando o canal Quem der uma TV pra você vai ficar muito feliz também Então, assim, todo mundo vai ficar muito feliz, né? É isso, galera O link tá aí na descrição Dá uma olhada nessa baita oferta Se você adquirir a sua, não esquece do canal Volta aqui e conta pra gente Mas na minha opinião, vale a pena cada centavo A LG vem crescendo muito e vem investindo muito em tecnologia E essa daqui é uma baita de uma Smart TV sensacional Dá uma olhada aí Se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau, tchau